Um médico acionou a Polícia Militar e denuncia a falta de material usada em cirurgia no Hospital Municipal em Governador Valadares. O solicitante relatou para a polícia que precisou do fixador externo em duas cirurgias e que não encontrou material no estoque. O Ivan Duarte está chegando com detalhes. Repecudindo essa denúncia, por favor, Ivan. É exatamente isso que você falou, Nicoméz. O relato do médico para a Polícia Militar foi que ele precisou do fixador externo para a realização de duas cirurgias e que esses materiais não estavam lá, não tinham, né? Então, no sábado, foi registrada a ocorrência policial no Hospital Municipal aqui de Governador Valadares. E este médico de 51 anos conta no boletim de ocorrência que há dias ele já tinha identificado a ausência desses insumos e pediu que o estoque fosse reposto. Mas o problema não foi resolvido. Ele, então, também informou ao superior do setor e, mesmo assim, continuou sem os fixadores externos para realizar os procedimentos cirúrgicos. Hoje, nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota e informa que, apesar dos desafios enfrentados, está trabalhando para normalizar a oferta de insumos no Hospital Municipal. Além disso, já existe uma chamada pública para aquisição de insumos. Destaca-se que o paciente, que foi constatado no boletim de ocorrência, teve a cirurgia realizada e, com sucesso, ele passa bem, segundo a nota da Secretaria Municipal de Saúde. E, também, eles informam ainda que o pedido do insumo foi registrado no sistema às 9h20 da noite e, às 23h34, já estava à disposição da equipe para a realização da cirurgia. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta ainda que reitera o compromisso contínuo em zelar pela saúde e bem-estar da população. Este é mais um episódio, né, Nicolamédia, de médico acionando a Polícia Militar para informar a ausência de insumos. No final do mês passado, também houve uma ocorrência, só que, naquela ocasião, o médico relatava a ausência de fixadores de fratura. Neste episódio de sábado, como eu já informei, foram os fixadores externos. Nico, volto com você. Então, são duas denúncias graves que vão dar conta da falta de insumo. Além disso, tem uma carta aberta que foi dito que, assinadas por médicos, né, recentemente, a respeito da transferência do atendimento de ortopedia para outro setor em Governador Roladares, né. A gente vai acompanhar de perto qualquer novidade. Chama a gente aqui, viu, Ivan, para trazer isso aí, repercutir, procurar a Secretaria Municipal de Saúde para que possa falar de viva voz, né, ou alguém em nome do Executivo Municipal para responder a essas denúncias. Você leu a nota aí, anota, ok. Mas, mais interessante, procurar o microfone, falar, explicar para a população, talvez, algum problema com licitação, com aquisição de material. Vem de onde esse problema? Falar de forma bem transparente. Obrigado, viu, Ivan, por sua informação. Daqui a pouquinho, você está de volta aqui no Balanço Geral.